Bom dia, minha gente. Tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus abençoe vocês aí onde está. Aqui deu uma chuvinha muito boa. Estou no Brasil, no estado de Minas Gerais, no interior. E está uma belezura. Muito bom. Choveu um pouco. Eu estou aqui com meu esposo, nós estamos colhendo jurubeba. Jurubeba, para quem sabe, sabe que ela é amargosa. Eu tenho conservo de jurubeba. Agora hoje eu vou estar fazendo jurubeba com ovo. Eu gosto muito. Jurubeba com ovo e angu. Está carregadinho o pé. Daí a pouco eu vou mostrar para vocês o tanto que eu peguei. Já vai deixando aí aquele like, vai deixando aí a sua inscrição, você que ainda não é inscrito. Vai ativando esse link para receber notificações. E aí pessoal, eu botei para ferver aí, para ferventar durante uns 5 minutinhos na água com sal. Agora eu vou socar ela na sacola de arroz ou de açúcar que você tiver. Socar, lavar bem lavadinho para poder estar refogando ela. Tem também um pedacinho de nó da sazon. A sazon agora está vindo com menos gordura, com menos gordura saturada, menos sobe. Agora eu vou refogar. Acabei de dar uma refogada aqui para poder estar batendo os ovos e colocando. Eu vou colocar 3 ovos nessa. Tem cebolinha, salsinha e tudo para colocar também. Depois dela já está bem pronta. A cebolinha, salsinha e colocar a polícia. Nossa, tem hora de desgarrar aqui. Colocando os ovos batidos. Agora é abafar, deixar os ovos cozinhar e colocar cebola e salsinha. Pessoal, eu vou estar refogando aqui a nossa gordura verdadeira. Coloquei aqui o alho, a cebola, o floral. Não esqueça de ver com quem não sabe que o floral é muito bom para a saúde. Estou aqui, pessoal, finalizando a minha jurubeba com ovo. Para mim é um prato maravilhoso, delicioso. Fiz aqui, ó. Você ferventando ela por 5 minutos e depois socando em uma sacola de plástico, de arroz ou de açúcar, é uma sacola mais forte, né? E depois lavando muito bem a semente Pra mim, quer dizer pra mim Que eu gosto de coisa mais amargosa Não fica ruim não Um beijo da Tia Marca pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, fui Tchau